Mustafa Raya é papá beleza pura tava aqui tentando fazer um cooper mas eu desisti papá dei cinco passos ali já tô cansado vou entregar papá não tem como sabe por que? porque eu tenho um conhecimento extra sensorial biométrico da nossa coexistência e da potencialidade da capacidade do nosso corpo de perder peso sem fazer qualquer coisa entendeu? você não precisa fazer exercício você fica aí dilatado nesses marmuts nesse finit você fica aí querendo perder peso mas você não sabe o que na sua vida inteira você vai perder 40 kg de pele então você fica aí dilatado vendo um pedaço de ave já querendo fazer flexão o eramo também ele fica rapaz ele fica fazendo flexão de mão no chão sem nada do corpo ele fica agachadinho de ponta cabeça fazendo flexão só com o braço pra que rapaz? fique quietinho entendeu? fique só esperando a pele vai se perdendo se renovando espere comendo uma lasanha espere comendo um x salada de churros entendeu? inventa coisa e pronto você vai ficar feliz da vida e perdendo peso ao mesmo tempo pronto rapaz a pessoa não entende né? as pessoas ficam se se desgastando à toa só a juízo